Quando que sai o próximo evento? Dia 8? Porque eu ganhei 30 mil de RP e não tenho ordem pra comprar, velho. Patinha, que barra! Enfim, olha, eu quero achar a skin do Fiz Doguinho, Fiz Doguinho Prestígio ou, ou não, né? A Kiana Prestígio ou Fiz Doguinho, no caso. Porque o Fiz Doguinho já veio pra loja e eu perdi. A Kiana ainda não veio pra loja. Mas eu queria pegar antes da loja pra ver se eu consigo chorar pra Riot falando. Olha, eu consegui antes da lei pra loja. Vocês me dão o Chroma 2022? Por isso que eu tô indo atrás. Bora. Eu acho que hoje vem. Eu já tô com 979 skins. Tem tipo 1.600. Vai dar bom. Acabei de estampar o renecto. Cara, é, sempre vem Riven. Muita Riven, muita Riven. Gente, eu nunca vi essa skin na minha vida. Eu nunca vi ninguém usando essa skin. Eu nunca vi Masteria de Natal. nunca tinha visto. Carista saqueadora. Carista saqueadora. Chegamos nem perto. A bicha é bonita. Ela fecha. Eu ganhei da Seraphne nas outras Orbs, velho. Essa eu desencanto, né? As boas eu desencanto. E ativo as limpa, 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 limpa. As lixos. Eu já ia falar de Toowho de novo, mas essa skin aqui parece muito impressionante de Toowho, mas eu não vou mostrar aqui. Deixa o saco com esse jogo. Gente, essa é linda. Eu não tinha essa. Eu vou ativar. Eu vou ativar a do Bardo também, porque eu gosto dele. Eu vou ativar a do Bardo. Essa é linda demais. Minha preferida dela. Tá quase. Tá quase, tá quase, tá quase. Cara, as skins mais sem graça do mundo. Eu acho que não tem gente que gosta dessas skins. São essas skins vigias e saqueadoras. Eu acho a coisa mais feia do mundo. Eu não entendo. Parece meca-projeto, só que, tipo, da Shopee. Não, mas querem que eu jogue de Z. Cara, eles podiam melhorar um pouco a imagem, né? Eu não consigo ver as cores da skin, mano. Parece um cachorro. Não, nem pra saber se a skin é bonita. Essa é linda. Só as que eu conheço. Essa também eu tenho certeza que é bonita, porque veio junto com a da Kiana, mas não dá pra ver porra nenhuma da skin. Skarner. Jesus. Teph. Eu guardo o Teph. Já fui mono Teph uma vez. Durou uma semana. Tem umas skins que dão um medo, né? Tipo, como que pode um jogo ainda ter uma splash de 2007? Ela tá a cara da Jennifer Lawrence em Esperança Parte 2. Acabaram as vermelhas, bora nos amarelos agora. Essa aqui é a linha da Kiana, em Períteres Lunar. Então, acho que vai ser melhor. Ó, é um sinal. Nada é por um acaso. Tudo é um sinal se tu for doido o suficiente. Epa, veio duas irelias? Vai ser essas linhas aqui que vão dar pro milho. E vai ser uma bola de futebol. Outro Gragle, velho. Essas splashes aqui... É uma splashes só pra três, né? É muito linda. Muito linda. Eu acho muito camp, velho. De novo esse cachorro. Cosmos Negros tá top 3, piores linhas. Eu acho todas muito feias. Ah, Ash Valencia Popozuda. Lindo. Gente, a próxima é essa aqui no Prestígio. Eu? Eu tô rindo, mas é vontade... Eu tô com vontade até de morrer. Eu acho que vem nesse. Eu acho que vem nesse. Temos mais 20. Oi, amor. Nossa, essa... Eu acho que essa é a segunda melhor skin do jogo. Não, essa é a melhor skin do jogo, eu acho. Porque ela é bonita em game também. E a segunda é a do Taylor, o Velho West Prestígio. Essas duas são muito lindas, gente. Sério, eu faria cosplay dos dois. Só que dizer, eu teria que me pintar de vermelho. Você fala isso porque diz que ele parece com você. Nunca falaram que ele parece comigo. Aqui, ó, o ícone do Taylor. Esse aqui sou eu. Gente, não me comparam com nenhum campeão homem. Sério, entrando nos comentários do YouTube, do TikTok, vai tá lá. Lux Academia de Batalha. Jana Prestígio. Lux Cosmica do Wild Rift. Nunca me compararam com o Taylor, velho. Sendo que ele é a minha, cara. Essa skin é bonita. Eu vi esse edit. Tem edit. Se me botaram na cara da Lux Cosmica do Wild Rift, eu vou processar, mano. São os últimos 10, cara. Ah, eu guardo essa skin, eu guardo essa. Me lembra as Cubidoo. Ainda temos sacos. Ainda temos sacos. Calma. De novo essa skin. Lançou recentemente essa skin. Impossível. Eu nunca vi na minha vida. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Muito azar. Ei, essa é nova, não é? Ah, outra skin que eu quero, mano. Fiz Astronauta. Só tenho a do Kenney. Eu quero Fiz Astronauta, Fiz Doguinho. Kenney. Eu adoro isso. Lindo. Meu filho, que lindo. Nossa. Nunca tinha visto também. Ei, essa skin nem é tão feia de perto. Eu acabei de zoar as skins Zenith. Achei bonita aqui. Essa skin é linda. Essa skin eu comprei com as minhas próprias mães. Eu fui na loja e comprei. Eu nunca vou jogar. Eu acho linda. Duas Samir. Duas, caralho. Nossa, que era Kiana, véi. A fliperama. Meu Deus. Cara, foi tão perto. Era só mexer um pouco mais as plas. Muita Riven toda vez. Tá. Agora a gente desencanta as boas, né? Aqui. Moments later. Ah, eu vou roletar tudo, mano. Vamos lá. Skins melhores virão. Flashback. Cara, eu vou ativar a Dairelia. Não. Será que eu ativo? Não, não. Aí eu vou jogar. Mas é tão bonita. Caralho, mano. Nossa, eu passei o mouse pra ativar ela. Meu ojo da guarda botou a mão no teclado, véi. E eu jurando que tu tava aqui já. Meu Deus, que linda. Queria tanto que a Kiana ganha essa skin assim, véi. Eu falei que ia melhorar. Ah, agora vai vir a pior skin do mundo, só porque eu falei. É. Nunca vou nem chegar perto dessa. Mano, é feia. Lindo, lindo, lindo. Eu gosto de todos os iordos, mano. Eles são figuras... Como é que fala? Tipo, paterno, só que filho. Eu quis dizer que ele é meu filho. Todos os iordos, eu que pari. Do meu próprio útero. Fraterna de irmão, eu acho. Fraterna de irmão, eu não posso cantar, né? Porque vai pro YouTube e vai ficar sem o som embaixo. Ei, linda essa skin. Lindarina linda essa skin. Mas é a pior coisa do mundo de jogar de Shoggy. Boneco duro, as skills são lentas. Pô, quanto Jax, véi. Deus está triste com tanto Jax. Quiena. Quase. Nossa. Ela está igual aquela menina lá do cabeleireiro, véi. Que dança com os clientes. Bote aí, Rafaão. E cabeleireiro... Leila, Leila, véi. Ai, tu foi muito deep, mano. Feliz 2017. Eu sempre quis essa skin, mas eu nunca tive ela. Porque eu não jogo de shimo. Todas as floresceres são muito bonitas. Tipo assim, eu não acho a melhor linha de skins florescer. Mas eu acho que florescer tem as melhores skins. Eu sou muito bem feita. As muito bonitas. Tipo, eu prefiro outras linhas. Mas eu acho que a florescer tem as skins mais bonitas. Dá pra entender? Eu gosto dessa skin do Velcoste que me lembra galinho de escolhido, véi. Essa skin me lembra, tipo... Uma época muito antiga do logo. Todo mundo ficava dados. Todo mundo só usava essa skin. Linda. Nossa, essa aqui também me lembra uma época bem antiga do logo, véi. Quando eu chamo de Akindred, não é, tipo... Literalmente, tipo, Akindred. É tipo eu falando... É uma coisa mais de baitolagem mesmo. Não de pronomes. Mas eu acho que eu chamo de hoje. Quando eu quero falar certo. Essa skin do Kayn é muito feia, filho. Nossa, um dia desse eu fui... Eu fui mandar uma skin pro amigo meu que joga de Kayn. E eu vi isso aqui e eu fiquei... Que isso? Vou falar o quê? Me desculpa por ser feio? A Kiana já veio? Não, mas tá chegando. Ah, essa é bonita, pô. Meu Deus! Vou juntar duas Kianas. Com Echo True Damage, que é da banda dela. Aí, será que veio? Lá vai. Oi, amor! Não vai não, amor. O elemento X. Oh, meu Deus. Nossa, ela serve o rosto aqui nessa skin, né? Essa skin aqui dá nível muito lindinha. Eu sou apaixonado por morcego. Quebra o barris. Obrigado, mano. Aí, tu vai ter que dar 50 reais até vir, mano. Bora ver. Nossa. Gente, a Riot, ela não tinha necess... Não tem nenhum campeão. Nenhum dos 200 campeões. Nenhum tinha necessidade de ser tão gostoso assim, véi. Tipo, por quê? E isso aqui também. Isso aqui eu acho bizarro. Gente, a veia saltando aqui, mano. Você vai ser bastante criticada pelo Brasil inteiro, hein? Olha, vou te... Continuando. Todo mundo quer ser imperador, né? Depois que a Kiana foi lançada, mano. Lex, imperatriz. Rankate, imperador. Aí, malfante. É muita energia ruim em volta da nossa coxudinha. Pra mim, um dos campeões mais tristes de receber skin é Chaco. Tem muitos campeões que eu tenho mais que o Chaco. Mas quando vem uma skin do Chaco, é um... É diferente. Tô nem mais animado. Vamos lá, né? Cara, esse óculos dela é clubber, né? Eu usaria. Por que tanto Ryze, véi? Eu já aviso um Ryze bonito. Vocês podem chamar a Kiana de tudo. De ser em dano. De... Nerfada. Mas de feia. Não dá. Embarangaram muito o texto de feite. O texto de feite é muito gatinho, véi. Não sei por que fazer isso com ele. Nossa, eu nunca tinha visto essa. Gostei muito dessa skin. Nunca vou usar na minha vida, mas achei bonita, véi. Nunca tinha visto. Gente, é a quarta vez que aparece a porra. Estamos nas... Quartas... De finais... Dívida de jogo. Ó, o Chaco já é o Thresh florescido aí. Gatíssimo. É, tá bom. Eu tinha esquecido já do filho da puta, mano. Tá foda, mano. Nossa, essa skin é horrível. Essa é muito feia. Cara, eu tô falando muito mal das skins hoje, né? Mas eu acho que só sobrou a nata das piores skins. Eu nunca vou entender essa porra. Nada vai sentir nessa skin. Nada. Em jogo, é bizarro. É, a Annie tá forte, né? Eu vou comprar uma orbezinha aqui. Um fragmento de skin. Só pra roletar as últimas três. Lux. Eu confio em ti. Eu botei duas gostosas e... Ah, a skin mais feia é do Jean. O Jean é um elemento X. Isso agora vai dar certo. Nossa, gente. Eu vi amarelinho. Não sei o que era. Agora é só esperar o próximo evento. Pra eu comprar mais orbes. Ah, eu vou comprar mais uma, gente. Só pra... Sabe? Não tem como dar errado. Uma criança. Um Yeti. Um monstro do vazio. E um Yordle. Não tem como dar errado. Oficialmente acabou. É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco. Vou te arrastar pro pego. Vai ser sem coisa de papo. 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 Vai ser sem coisa de papo.